Uau, Mames, como estás bonita! Obrigada, Bessa. És tão carinhosa, tão ansiosa. Já temos que sair, né? Realmente. Amiga! Sim, Mames! Você vai dizer, Mames, como estás bonita! Obrigada, eu já sei. Mas, amiga, eu quero que vocês limpem bem esta pedra aqui. Eu sei, eu quero minha pedra a brilhar, tá bom? Mas, Mames, esta pedra já está a brilhar, Mames. É assim, é assim, Bessa. Cozinhar. Depois do almoço, depois de preparar o almoço. Há gorduras que soltam aí, que escapam. Eu não quero minha cozinha com gordura. Eu não quero minha cozinha suja. Eu quero minha cozinha sem gorduras e a brilhar. E, M&M, tem a fórmula certa. Amiga, se não usar, M&M. Está bem? Tem de usar M&M. Por favor, amiga, não experimenta fazer com eles. Não tem nada a ver. M&M, tem a fórmula certa para eliminar toda a sujidade e toda a gordura. Então, eu saio bem linda, mas eu sei que a minha casa e a minha pedra também irão ficar bem limpinhas e bem lindas. Só para brilhar. M&M, tem a fórmula certa para eliminar toda a sujidade e a minha pedra também irão ficar bem limpinhas. M&M, tem a fórmula certa para eliminar toda a sujidade e a minha pedra também irão ficar bem limpinhas.